Olá, minha gente, tudo bom? Olha só, vamos fazer hoje uma torta de abobrinha, viu? Nós vamos ralar essa abobrinha no ralo de lágrima, né? Assim, viu? E aí a gente acrescenta, vai acrescentar outros ingredientes aqui, que nós vamos mostrar. Aí estão raladas, então, as duas, né, abobrinhas, então nós vamos começar a colocar os ingredientes aqui. A cebola, são aqui mais ou menos meia cebola, né, picada. Vamos colocar também um pouquinho de tomatinho, cereja, que tinha aqui uns 4 tomatinhos, só para dar uma cor, sem semente. Vamos colocar o queijo, mais ou menos, eu pus o parmesão e o mussarela, mas pode ser o queijo da sua preferência, mais ou menos, assim, uma meia xícara ou uma xícara de queijo. Vamos também, a sardinha, que eu esqueci de falar com vocês, que essa vai ser uma receitinha que vai levar sardinha, né? É uma abobrinha com sardinha. E a gente vai colocar também aqui os cheiros verdes, né? Aí tem manjericão, salsinha, mais ou menos um punhadinho, né, assim, uma meia xícara, umas duas colheres, mais ou menos, né, de sopa. Salsinha, cebolinha, umas duas também. Essa aqui fica no congelador, ó, tá vendo que vocês colocam, a Margrethe coloca em saquinhos aqui. O alho poró, para dar um gostinho também bom. E é bem gostosinho, né, o alho poró. E vamos também colocar um pouquinho dos temperinhos prontos, né? Essas ervas aqui, que é o chimichurri. Uma colherzinha de café de chimichurri. Aí, ó, uma colherzinha. Uma colherzinha de tempero da Ana Maria. Isso, vamos pôr colocando tudo aqui, que tiver, que você tiver, né? Páprica defumada, também nós vamos pôr aqui um pouquinho, para dar uma cor, né, e um sabor. Se você que, né, se gostar de coisas mais picantes, pode ser a páprica picante. Mas eu prefiro a defumada, porque aqui em casa, como sabem, né, nós não gostamos. Eu gosto, mas minhas meninas não... E o sal, uma colher de chá, né, de sal. Vamos misturar tudo, né, Margrethe vai dar uma misturada nessa massinha aí. E vamos depois reservar, para fazer o creme de ovos, com farinha, né? E eu vou mostrar para vocês o que a gente vai colocar. Então, gente, agora aqui no liquidificador, nós vamos colocar o óleo, mais ou menos 35 ml, que dá mais ou menos meia xícara de azeite misto, na verdade, né? Óleo com soja. E vamos colocar os ovos, três ovos. E vamos colocar os ovos. Agora, colocamos duas colheres de sopa, né, de manteiga. A gente vai colocar tudo. Aí, ao invés de colocar dois copos de leite, nós vamos colocar um leite, um copo, né? E o molhinho da sardinha que sobrou, gente, olha. Que está dentro da latinha, né? A gente joga para aproveitar esse molhinho de tomate, tá? E uma colher de sal, né? Aqui, uma colherzinha de sobremesa, de sobremesa não, de café de sal. E duas xícaras de farinha de trigo. E vamos levar para bater. Olha só, essa aqui também de coração, que linda. Depois pode desinformar, colocar guardado na geladeira, né? Assim, no congelador, pode ser caso não for usar tudo. Então, gente, olha, vamos levar ao forno, né? Agora, por mais ou menos uns 40 minutos. E depois eu mostro para vocês como ficou a massa, certo? Olha só, gente. Então, agora nós vamos partir, ficar. Olha quanto que deu. Deu bastante, né? Só de duas abobrinhas. Uma quantidade bem boa, né? Vamos ver como é que ficou a massinha aqui. Pelo jeito, ficou bem macia. Olha. Uma carinha muito boa. Olha só, cremosa. Ficou linda. Agora, espero que vocês gostem, né? Que estejam, assim, né? Animadas em fazer. Porque vale a pena, gente. Porque abobrinha é uma coisa que tem que variar, né? Para a gente poder diversificar, né? A nossa comida, certo? Então, não esqueçam de deixar a sua curtida. Se gostarem, comentem, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.